Pessoal, está começando mais um vídeo aqui nesse canal. Então vem comigo, já vou pedindo para vocês deixarem aquele like para compartilhar. Não esquece de ativar o sininho para você estar recebendo as notificações aqui do canal, tá bom? Então sem enrolação e bora para o vídeo. Galera, quem está patrocinando esse vídeo é a Tradutor U, o maior tradutor do mundo. E para você que está voltando às aulas, quer aprender inglês, como eu, mas tem dificuldade, esse é o aplicativo certo para você e vou explicar o porquê. E eu vou mostrar as funções que ele tem. E ele tem a melhor função para você conversar com os amigos de fora. E vou estar mostrando para vocês como que é fácil de mexer no Tradutor U. Galera, então eu vou explicar para vocês como que é fácil. Então eu vou começar com uma frase bem simples. What is naming? E aí ele vai traduzir para mim em português. Qual o seu nome? Ele traduziu com muita simplicidade na hora. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês a opção da lupinha. Aí, pessoal, vocês arrastam a lupinha até na pergunta e já traduziu. Então é o seguinte, você vai arrastar a lupinha em cima da frase, ela vai traduzir na hora para vocês. E agora, pessoal, eu vou traduzir do português para o inglês. Aí eu arrasto, venho de novo, arrasto ele até a frase no português. E automaticamente ele já me mostra a versão em inglês. Então é muito, muito fácil. E a versão da lupinha, pessoal, é só para a versão Android. E vocês viram como que é fácil de usar o aplicativo, né? E tem a função da lupinha que é bem bacana, que você arrasta em cima da frase e já traduz tudo na hora. É muito da hora esse aplicativo. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição para você estar baixando, porque ele é inteiramente gratuito. Bom? E ele está lá no meio, ó. Lá no meio do jet, empinando o jet. Ele nem sonha. Estamos fazendo uma armadilha aqui para ele. O Renato já volta já, a gente pega ele. Cada um pega ele para o braço e vamos trazer aqui. Vamos deitar ele assim, ó. Vamos, vamos deitar ele desse jeito, é isso mesmo. Ó, a galera está mimada para fazer a armadilha para o recaí. Deixa eu ajudar aqui, já eu volto. Ó, e a gente já acabou esse buraco. Vamos estar saindo buraco aí. Agora a valeta fica para a parte dos meninos. Para a água vir até ali, ó. Né, Elton? Hã? É para ficar mais fácil. As crianças estão querendo enterrar o rei. Suas crianças não é brinquedo, não, hein? Olha a valeta ali, ó. Será que vai caber o Renato aqui? Vai ligado. É só caber aqui. Vamos colocar até no pescoço dele? Hã? Até onde? É aqui, ó. É aqui assim. Então vamos lá. Quando a gente cobre ele assim, ó, com o snorke dele aqui. É isso aí. Ó, agora a água está indo, ó. Está caindo, ó. Está desmoronando. Ó, mas ela está chegando, ó. E a água está vindo. Ó, eles foram bem espertos, ó. Acabamos buraco lá. E agora fez uma... Para não ficar levando meus baldinhos, ó. Que cansou. Agora está fazendo a valeta para a água vir do rio. Vou chegar até aqui, ó. E como o rei está andando no jefeski, ele não sabe que o pessoal está fazendo um buraquinho aqui, ó. Me incluo nessa, né? Vai prender ele aqui para não ter que voltar mais lá no jefeski. Vamos ver o que vai acontecer. A marvada está ali, ó. É. Dá trabalho. Mas na hora que ele voltar, ele vai ter uma surpresa. Uhul. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar, porque o buraco, eu acho que vai caber ele certíssimo. Se bem, ele tem quase dois metros, né? Mas vamos deixar a cabecinha dele para fora, para ele não ficar tão bravo. Ó, tem uma galera aqui, ó. Quase pronto. Quase lá. Vixe, 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 vixe. Gente do céu. Vai ser um esporte. Vamos. Vamos, galera. Vamos judiar. A gente vai. Vai todo mundo ajudando. É, o rosto não. Vai que vai terra pra caramba. Vai que vai terra pra caramba. Olha a mão, Sara. Suba. Vamos. Vai, menino. Suba. Vai, 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 vai. Corre. Vai. Vamos, 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 enterrar o tiozinho. Vamos. Vamos, criançada. Vamos, criançada. É, pra ele aprender nunca mais fazer trollagem com ninguém. É, pra aprender a nunca mais acordar ninguém com uma serra elétrica. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Volta as pernas. Nas pernas. O reloto já fez, mas o pai dele ajudou a conseguir a serra elétrica. Vamos, nas pernas. Corre, criança. Você ajudou, tio. E você é o pai dele? Fecha a boca. Você ajudou, viu, tio? Eu acho que cabe o Renato aqui do lado. Pior que cabe mesmo. Cabe o Renato aqui do lado. Vamos, vamos, vamos. Tiozinho, como você tá se sentindo aí no buraco? Pai, é massagem, terapia, alguma coisa? Ah, é massagem, sim. Aqui é o espada praia. Espada mutuca. E era pra ser o Renato. Por que vocês mudaram? Ah, eu não tô com a serra elétrica. É o Renato. Ô, Renato. É, Renato. Você é folgado. Você tá se ferrando aqui. É, eu já perco. Isso, faz a parte aí do pescoço. É, mano, você já vai ter a cara? É, não, a cabeça. Não, a cabeça não, a cabeça não, a gente vai deixando. Já morreu. Renato, seu pai tá sofrendo com o chão que pode ser. É isso mesmo. Quando você tá se sentindo aí? Por enquanto tá bom. Tá bom? Mas tá vindo a galerinha aí, viu, com água. Pra ficar mais pesado. Joga devagar. Vai lá. Vixe, marido. Quero morrer amiga dessa galera, gente. Deu-se. Devagar. Oh, oh, oh. A pança. A pança sair. A pança sair. O que mais tem a arena é a pança dele, né? Coloca mais em cima aí. Vai, dá pra voltar mais, gente. Chamo o Renato. A gente é a lenda do pai. Chamo o Renato pra ajudar. Ai, ele nem sabe o que o pai dele. E o cabelo? Não, o cabelo. É, vamos fazer em volta, mas não no rosto. Só em volta aqui, ó. Não do ouvido. Gente, tá rachando tudo aqui, ó. Por isso tá carado. Tiozão tá sofrendo aqui hoje, hein. Ah, 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 ah. Tá carado. Sai daí depois. Eu vou pegar todo mundo no pau agora, irmão. Não, Renato. Não, Renato. Corre, corre. Não, pai, vou te salvar, pai. Salva ele, Renato. Vixe, o pai tá saindo correndo. Vai, vai, vai. Vixe. A maldade. Ajuda o Renato. Vem, mamãe. Vem, mamãe, vem. Sai, criançada. Ai, mas soporra. Vem, filho. Vem, mãe, vamos. Show. Todo mundo. Parou. Pai, o que você vai subir? Não, picadinho. Vem, mãe. Vai. Ah, vai. Não, areia, não. Meu Deus, que inquieto, moleque. Fiz, a calça tá caindo, meu filho. Rê. Rê. Vai pra água. Corre dele. Corre pra água, Rê. Corre, corre, corre. Meu Deus do céu. Corre, corre. Não, não. Tá caindo, não. Ó. Socorro. Vem, filho. Vai. Ó. Vem, bebê. Mãe, calma. Não, não. Vai lá pro Rio, Ferenda. Passou a pereira. Volta pro mar, meu filho. Meu Deus do céu, que bagunça. Vamos, vamos, criançada. Deixa eu deixar esse vídeo por aqui, gente. Porque eu vou ter que limpar lá as crianças. Meu Deus do céu. Tudo atrás do rê. Essas criançadas amam brincar desse jeito. Mas já se acertaram e veio lá. Ele foi salvar o pai dele e se enroscou. Porque as crianças foram danava o rê. Mas, enfim. Olha o trabalho que eles fizeram pra enterrar o rê. Aí o rê, como tava dando jato aqui, pegaram o pai dele. Mas depois o rei de salvar ele e se enroscou lá com as crianças. É complicado, hein? Mas é isso aí. Valeu a brincadeira. Até mais. Fui.